Obrigado Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Deputados, o Governo do Partido Socialista está a transformar o acesso ao ensino superior no nosso país e a abrir caminho para que todos possam ser parte de um futuro de mais formação e de mais ambição. Através da previsibilidade, com a recente antecipação de todo o processo de fixação de vagas, garantimos que o início do ano letivo se faça praticamente em simultâneo para todos os alunos, acabando com a disparidade daqueles que, entrando nas segundas e nas terceiras fases, tinham somente acesso às aulas até seis semanas depois. Mas também na ponderação. Quando publicamos as vagas e os ciclos de estudo disponíveis no início deste mês de abril, como fizemos, oferecemos a todos os nossos alunos a oportunidade de uma decisão ponderada face ao seu futuro, de uma decisão ponderada face aos exames aos quais se querem inscrever, pois só assim combateremos o abandono e daremos ferramentas a todos de conhecer antecipadamente a sua nova realidade. Mas também, Sras. e Srs. Deputados, através da mobilidade social. Pela primeira vez, Sra. Ministra, será disponibilizado um contingente de prioritários de estudantes querenciados economicamente, com 2% de vagas para beneficiários da ação social escolar. À direita dos cortes, à direita da insensibilidade, à direita do salve-se quem puder, o PS responde de forma musculada àqueles que mais precisam do Estado para corresponder às suas expectativas no ensino superior. Mas também, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, através da formação ao longo da vida e da inclusão, é com este Governo, é com este Ministério que mantemos a aposta no contingente de acesso dos mais de 23 anos e iremos simplificar os procedimentos de entrada de análise aos candidatos com deficiência. Hoje, através de uma das grandes marcas do Partido Socialista, temos um país onde um jovem de 20 anos frequenta tanto, em média, o ensino superior em Portugal como qualquer jovem da União Europeia. Esta é a convergência que queremos ter com a União Europeia, é esta a convergência que faz diferença no futuro do nosso país. Portanto, Sra. Ministra, a pergunta é simples. Queremos continuar a tirar este caminho do futuro. Por isso, de que forma julga que estas mudanças afetarão decisivamente o futuro do ensino superior em Portugal? Muito obrigado. Obrigada. 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 Tchau.